Notícia urgente! Ministro da Economia confessou que boicota empresas por questões ideológicas e deu o que falar nas redes sociais. Salve, patriotas! Ara Oliveira falando. Eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo do Ministro da Economia de Lula, o Fernando Haddad, falando esse absurdo. Se vocês gostarem desse conteúdo, deixe um like e compartilhe. Agora assista o vídeo. Enfim, eu acho que é uma agenda que, até como consumidores, nós temos condição de pressionar. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessas empresas no Brasil. Eu sou um que não consumo sem prestar atenção de quem que eu estou adquirindo o produto. Eu não compro nenhum palito de fósforo de uma empresa que não tenha compromissos com essas questões. Pois é, galera. De acordo com o Fernando Haddad, as empresas têm que quebrar, simplesmente por não apoiar o PT e o Lula. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual nota o Haddad merece, de 0 a 10? Deixa nos comentários, siga o canal, compartilha esse vídeo. Pra geral, um salve pra vocês e até já!